Investimento no Brasil retrocede 20 anos e país despenca em ranking global. O país como destino de investimentos no mundo caiu da 6ª posição para a 11ª posição, isso de 2019 para 2020. Aí tudo, ah, mas primeiro que isso é ranking, é um comparado com o outro, porque as pessoas poderiam falar, ah, mas o mundo inteiro caiu, porque agora é pandemia, então diminuiu no mundo inteiro. Então vamos lá, isso é ranking, isso é ranking, caiu para todo mundo. Quem soube lidar melhor com a pandemia está melhor, quem não soube lidar bem com a pandemia ficou pior. Mas aí vem uma coisa interessante, que é o seguinte, nos países emergentes, cadê aqui, que é o dado mais interessante para mim, aqui, o país também distoou da média dos emergentes. Nos países emergentes, a diminuição de investimentos foi de 8%, de 8%, sendo que alguns registraram altas, o caso de China e Índia. Agora, quanto foi a retração no Brasil? 62%, enquanto a média foi 8% dos países emergentes, no Brasil foi 62%. E o pouco que teve foi, assim, a venda, essa privatização de ativos superimportantes, a preço de banana, passado a toque de caixa no Congresso, sem a sociedade discutir. Então, o pouco que teve ainda foi um assalto aos cofres públicos e ao patrimônio de todos os brasileiros.